Bom dia, bom dia a todos. Hoje é dia das crianças. Feliz dia das crianças para todos. Todos aqueles do canal. Neném Nossas Coisas. Estamos de volta na casa do pai de três filhos, seu José Carlos. Bom dia, seu José Carlos. Bom dia. Bom dia, criançada. Bom dia, Paulo. Hoje é dia das crianças, né? Feliz dia das crianças para todos. Cadê a Aline? Está na casa. Vamos dar uma entradinha, seu José Carlos? O Neném está resolvendo um negócio ali no celular. Pode entrar para cá. Vamos dar uma entradinha. Vem, Carla. Dá uma entradinha. Ele está ali respondendo umas mensagens. Ele já vai chegar já. Eita, a casa do seu José Carlos ficou boa, viu? Primeiro, eu vou entrar aqui. Todo mundo gostava, né? Pessoal da comunidade, né? Que legal. Um amigo meu já hoje aqui. Pode entrar ali. Pode ficar à vontade. Nossa, ficou muito boa. Não foi, seu José Carlos? Ficou. Oi, Isaac. Vem cá. Deixa eu te botar aqui. E hoje é dia das crianças? Ai. Hoje é dia das crianças? E o que foi que você tinha pedido para o Neném? Esqueceu, Isaac? Uma televisão. Hoje é dia das crianças. Hoje é doze de outubro. Hoje é dia das crianças. Isaac está aí chupando seu pirulitinho, né, Isaac? É. Coisa boa. Que maravilha de Deus. Carla foi aonde? Carla foi para onde? Não. Aline. Nada não, nós moramos. Não tem calma. Sim, ela ficou lá, né? Foi, estava lavando no rosto. Ah, entendi, entendi, hein? Vem cá, Isaac. Isaac, vem cá, Isaac, Carla. Eita. É. Nossa, foi hoje. Hoje é dia das crianças. Isaac pediu uma televisão. Foi, Isaac? Foi. Que maravilha. E você, Carla? Como é que está? Estou boa. Está bem? Eu pedi um guarda-roupa. Tu pediu um guarda-roupa? Eita, Jesus. Esse é o nosso querido Isaac, de 5 anos, né, Isaac? Sim. Enquanto isso, pessoal, Vitória está gravando ali com o seu José Carlos e as crianças. Porque hoje, pessoal, hoje, dia 12, dia das crianças, temos uma surpresa aqui para nosso pequeno, né, pequeno Isaac, né? Na última vez que a gente gravou aqui, pessoal, ele pediu uma televisão e Vitória vai por ali, tapeando, gravando com eles, porque temos uma televisão aqui, pessoal. Olha a surpresa que vamos fazer para eles, pessoal, aqui, ó. Muito obrigado a todos. Daqui a pouco nós vamos, nós vamos ler, quem ajudou, né, Esu? Quem colaborou com essa televisão, pessoal. É isso, Esu? É. Então, vou ir aqui, Jesus, vira para cá, ó, vira para cá e gravar eu aqui, Esu. Está gravando, Esu? Está gravando ou está filmando? Enquanto Vitória vai ali, pessoal, gravando com as crianças, eu coloquei Vitória para tapear lá para dentro, nós vamos pegar a televisão, vamos chegar lá de surpresa, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Olha, grava direitinho, Enzo, sem balançar, compartilhe. Enfim, deixa o like, deixa o seu comentário que vamos fazer uma surpresa para o pequeno Isaac. Vitória está gravando com eles ali, vamos lá, levar a televisão para eles, vamos lá. Está, pessoal, a televisão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos fazer esse superpreisado. A gente fez saldo não. Isaac, tu pediu o que, Isaac? Para, Isaac. Isaac, tu pediu o que? Para, menino. Para, menino. Tu pediu a televisão? Será que vem hoje? Será que vem hoje a televisão, Isaac? Será que vem? Vem não. Vem ou não vem, Isaac? Cadê? Será que é uma televisão, Isaac? É não. Eu hoje já acho que é não. Será que isso aqui é uma televisão, Isaac? Hã? É não. Tem falta de televisão? É. É. Será que é? Isso é mais do que o Isaac. Hã? Não, é uma caixa. É uma caixa, Isaac. Amigo. Você é a da Isaac. Tem uma caixa, Isaac. Tinha assistido uma caixa? Não tem TV, não é a caixa, meu amigo. Dia das Crianças, dia 12 de outubro, pessoal. A gente vai fazendo aqui a felicidade de Isaac. Obrigado a todos, né? Que doaram aqui, ó. Para comprar a televisão para Isaac aqui, ó. Televisão novinha, pessoal. Nova na caixa, com nota fiscal e vim. Direto da Amazém Paraíba. Agradecer a todos que colaboraram para que isso possa estar acontecendo. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Olha aí, Isaac. Fernando Pizerra, que tinha doado 350, aí de lá para cá teve outras doações, né? Para que... Isso aqui custou R$ 1.100,00, viu, pessoal? R$ 1.100,00 custou essa televisão. Vamos lá. Wanderleia Pereira, R$ 100,00. Pedro... É... Pedro Amarante, R$ 2,00. Obrigado, Pedro. Sem nome. Falou que não ia para falar o nome. Falou, fala que sou de Itupeva, São Paulo. Doou R$ 16,00. Obrigado, pessoal de Itupeva. Vai em São Paulo. Aí, virando para cá também, outra pessoa que pediu para não falar o nome. R$ 50,00. Obrigado. Maria Helena. Maria Helena, lá do Goiás. Vai ter duas Maria Helena. Tem uma de Goiás e tem outra de São Paulo aqui. Jaraguá, em Goiás, viu? Ela doou R$ 30,00. Ivan Bernardo e nosso amigo Marcos... Março, aliás, Março Pontes, né? Março Pontes doou R$ 50,00. E Ivan Bernardo, nosso colega de infância, doou R$ 50,00. Ou seja, R$ 100,00 os dois. Quer dizer, R$ 100,00 somando os dois, né? Cada um doou R$ 50,00. Maria Helena, essa sim, é de São Paulo, doou R$ 50,00. Obrigado, Maria Helena. Aí temos aqui... Seu Antônio de Arueiras, mas mora lá na cidade de São Paulo, lá no estado de São Paulo. Seu Antônio e sua família, eles são de Arueiras, mas moram lá em São Paulo. Eles doaram R$ 600,00, pessoal. Aí falou assim, R$ 500,00. R$ 500,00 é para ajudar na televisão do Isaac. Olha aí. Olha, Isaac. E R$ 100,00 é para a sua gasolina, Nenê. Nenê. Obrigado pelos R$ 100,00, seu Antônio. Obrigado. Obrigado, viu? Então, pessoal, aqui é R$ 500,00, viu? R$ 500,00 de seu Antônio e sua família para a televisão de Isaac. José Daniel, doou R$ 30,00. Obrigado, José Daniel. Somando aqui tudo, pessoal, somando tudo, deu um valor de R$ 1.030,00. R$ 1.230,00. R$ 1.230,00. Vou entregar na mão do seu José Carlos. Todo mundo, dia das crianças, até os adultos vão ficar felizes. Com certeza, né? Porque, oxê, olha só. Não explica, né? É isso. Olha, confia, olha. Pode desligar isso. Olha só. Vai pegar minha mão, viu, Zé? R$ 130,00 para o seu José Carlos. Até os adultos ficam felizes, pessoal. E a televisão, cadê a nota fiscal da televisão para eu mostrar? Tá vendo, pessoal? Aqui é a nota fiscal da televisão. Percebe-se aqui, ó. E custou R$ 1.100,00, viu? Aqui, ó. R$ 1.100,00. Seu José Carlos, traga as crianças para cá, seu José Carlos. Vamos para cá. Vamos entregar aqui oficialmente. Aqui é a nota fiscal, seu José Carlos. Aqui, ó. Você recebe aí. O senhor guarda a nota fiscal. Guarda aqui a nota fiscal, viu? Cadê o zap? Fica aqui, zap. Segura a tua televisão, zap. A televisão. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Televisão de 32 polegadas. Nova na caixa. Eu não vou... Aí, seu José Carlos, tem que ligar ela agora, viu? Você liga ela, porque se tiver com problema, é três dias para trocar na loja. Três dias. Pronto. Depois que passaram os três dias, é só na fábrica, viu? É só na fábrica. Tem que guardar essa notinha. Obrigado a todo mundo, pessoal. Obrigado a todos que colaboraram. Pode baixar, zap. Aí, pode segurar aí. Pode encostar assim a mãozinha. Zap, Carla também. Cadê a linha de carro lá? Olha lá. Tá ali, ó. Tá na casa. Olha só. Obrigado a todos que colaboraram, pessoal. Muito obrigado mesmo. Sobrou 130, eu entreguei na mão do seu José Carlos, como vocês podem ter visto aí. Compramos a televisão do Isaac. Deus abençoe a vocês. Aí, naquele dia lá, tu falou... O que? Tá fazendo de quê, Carla? Guardar roupa. É, não guardar roupa? Ah, não guardar roupa é baratinho. É um pequeno, daqueles pequeno? É. É, é um pequeno mesmo. Ah, guardar roupa de pequeno é 600, 700 reais. É baratinho, né? É um pequeno. Daqueles pequenininhos. Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por realizar o sonho de Isaac. Isaac agora tá com a televisão. Televisão, Isaac? Obrigado, é um.